Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que fizemos num só momento Deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Sozinho podia enxergar o que estava tão perto Eu feito todo, nem percebi Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos, um sorrido, eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal E tá vindo hoje, tem que aproveitar Porque eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos, um sorrido, eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que fizemos num só momento Deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim podia enxergar o que estava tão perto Eu feito todo, nem percebi Solta a voz E na vida hoje tem que aproveitar Tem que aproveitar porque Eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos, um sorrido, eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal E tá vindo hoje, tem que aproveitar Eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos, um sorrido, eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal E tá vindo hoje, tem que aproveitar Tem que aproveitar Tem que aproveitar porque Eu não sei se o amanhã de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos, um sorrido, eu posso garantir Que o nosso caso ia ser fatal Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora